Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, gente! Voltando aqui à rotina, né? Depois de toda essa virada do ano aí, entramos o ano com tudo, galera! E hoje eu vou ir em busca da minha mesa aqui pra sala de jantar! Gente, eu nem ia ir agora porque eu tô com visita! Mas aí eu comentei com as minhas visitas, olha aqui, tem até coisa das minhas visitas aqui, ó! Eu comentei com as minhas visitas, ai, eu ainda não comprei minha mesa da sala de jantar! Daí elas falaram... Eu tô com visita, gente, de Nova York! Tô com vários amigos aqui e alguns deles vão comigo hoje ajudar a escolher a mesa! Mesmo porque elas querem ver se tem diferença dos móveis daqui pros móveis lá de Nova York! Que é lá no norte, onde tem neve! As arquiteturas das casas são diferentes, porque lá as casas são mais apropriadas pro inverno, então todas as casas lá tem lareira, essas coisas assim! Aqui como é verão o ano inteiro, é um pouco diferente a arquitetura! Então é isso! Vai ser aqui, ó! Minha sala de jantar! Vamos ver quanto tempo vão demorar pra entregar! Porque ali da mesa do café da manhã, gente do céu! Já faz três meses que eu comprei e a entrega tá agendada pro final agora de janeiro! Que decepção! Tomara que chegue no tempo certo que eles prometeram! Eu já tirei a medida aqui, ó! Isso aqui são algumas coisas das minhas visitas! Isso aqui, ó! Quem acompanha no Facebook e viu aquela live que eu fui no dumpster e encontrei várias coisas! Isso aqui são coisas, ó! Que eu encontrei no dumpster! Tem vídeo no canal, né? Que eu fiz uma live na hora! E aí, foi naquele mesmo dumpster que a Poli, minha filha, ficou com um aspirador robô! E aí essas coisas aqui, ó! Quem aí lembra? Coloca nos comentários, gente! Tem live lá no Facebook do dia que eu achei essas coisas! Essas coisas aqui, as minhas visitas gostaram e vão levar pra eles! Eu não falei pra vocês que eu sempre distribuo pros amigos as coisas que sobram? Enfim! Isso aqui são coisas que o Silvio vai me instalar na minha garagem! Mas o Silvio tá com muito trabalho, então não tá com tempo de vir agora! Mas se Deus quiser, até o fim do mês de janeiro ele vem! E aí, gente, ó! Agora a mesa vai ser pra cá, pra esse espaço! E aí o que que acontece? Eu quero uma mesa de oito cadeiras ou dez! Já tirei as medidas! Quero que ela fique bem centralizada! Porque aqui, ó! Eu vou trocar aqui esse negócio por um pendente bem legal! Que tá vindo do Brasil! Eu comprei lá numa loja de uma amiga minha! Casa do LED, gente! Essa loja aqui que eu comprei! Tá vindo diretamente do Brasil! Só que demora um pouco, né? Porque ela teve que encomendar e até ficar pronto! Demora e enviar e tudo! Mas é lindo! Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem, ó! Tá vendo, gente? Vai ser esse pendente que vai ficar aqui em cima da mesa! E a mesa, gente! Como que eu vou querer a mesa? Eu vou querer ela com um pouco de madeira, se der! E também um pouco no tom branco, sabe? As minhas cortinas já chegaram também! Vão ser instaladas até o fim do mês! Ó, gente! Pega no pé do Silvio lá! Ele tá com muito trabalho! Não tá com tempo de vir aqui em casa fazer as coisas! Mas eu tô bem tranquila! Eu falei pra ele ficar de boa, ficar tranquilo! Quando der, a gente instala! Mas já chegaram as cortinas, hein? Tô ansiosa pra ver elas instaladinhas! Então é isso, gente! Então vamos lá, ó! Vou até tirar uma foto aqui, ó! Pra eu levar pra loja, pra depois eu ter noção das cores! Gente, se eu contar pra vocês que as minhas visitas que estão aqui lá do norte gostaram tanto do meu sofá redondo! Isso aqui é a minha bolsa, que eu vou sair com ela e minha blusa! Que é essa hora que vão comprar uma igual! Ai, fiquei tão feliz! Ó, ó quem tá aqui, ó! É verdade, mãe? É verdade! E ela adorou também o meu sofá! Só que ela acha que é muito grande pra sala dela! Ela vai chegar lá e vai procurar um parecido! Mas é confortável mesmo, né, amiga? Super confortável! Muito bom! Ó! Ficou maravilhoso! E aí? Olha, eu tenho problema de coluna aí! É bom, eu dormi aí! Olha, vocês aqui... Olha, eu dormi aí! Gente! Eu dormi aí! O que que eu faço com essas amigas? Eu arrumei uma cama, ó! Ó, mãe! É? Não, eu fiquei brava com ela, gente! Ó, não... Olha aqui, ao vivo e a cores! Preparei o quarto da Fábio pra ela, troquei lençol, coloquei o edredom cheirosinho e tudo e subi pra dormir, porque elas ficaram jogando baralho até tarde! Eu subi duas da manhã pra dormir e falei, ó, o quarto da Fábio é aquele ali e eu acordei hoje, adivinha onde ela tava dormindo? No sofá! Olha que doida! Maravilhoso! Por que que você não quis dormir lá no quarto da Fábio? Ah, porque eu achei bem confortável aqui com minha coluna e eu dormi bem! Mas essa noite você vai dormir lá em si! Que é duas noites seguindo no sofá, não dá certo! Aí a coluna vai pro brejo! Não vai, não! Gente, eu acordei bem cedinho, que eu acordo bem cedinho, quando eu tô descendo a escada ali no sofá, eu vi uma pessoa dormindo ali, eu falei, não acredito! Não é? O que que eu falei a hora que eu desci a escada? Não acredito! Você dormiu aí! Danadinha! Ela me enganou, ela me enganou, ela falou, não pode dormir que eu sei onde é o quarto da Fábio! Que nada, dormiu aqui! Olha aí o pessoal entrando no carro, gente! Olha quanta gente que a gente vai passear hoje por várias lojas, né amiga? Eu vou te levar de ônibus! De ônibus! Olha que é pra gente! Olha a minha motorista ali, ó! Na verdade, a gente vai almoçar fora, a gente vai passear com as crianças e aproveitar aí nas lojas. E talvez a gente vai olhar até algumas coisas pro quarto da Fábio também, né Fábio? Uma penteadeira! Olha amiga, você vai ajudar a escolher, você também! Claro! Então vamos lá, vamos lá! Então bora! Bora! Ô gente, ela acabou de falar pra Poli, faltou seu marido! E a Lisa! E a Lisa! Gente, a Lisa! Mas a Lisa a gente vai contra ela mais tarde, né? A Lisa é chique! Daqui a pouco! Sabe por que que ela não tá aqui com a gente? Ela foi dar uma entrevista na Rádia Flórida! Ela é chique, gente! O que que acontece? Todos eles estão passando alguns dias aqui em casa, e aí a gente tem vários planos, a gente vai ir pro parque, a gente vai sair hoje à noite pra ir na Roda Gigante que tem aqui naquele sling, como chama? Sling Shot! A gente vai lá? Ué, se vocês quiserem! Vocês tem coragem? Crianças! É, todo mundo! Nossa, no elevador novo, lá perto da Roda Gigante também! Entendeu? A gente vai fazer vários passeios, mas como eu disse, eu não ia comprar mesa hoje, mas elas querem ir nas lojas de móveis pra ver se os móveis daqui são diferentes ou mais caros ou mais baratos que lá em Nova York. Eu acho que aqui vai ser mais barato que lá, gente! Eu tenho certeza! Também acho! Você acha? Vamos ver, vamos ver! E aí, vou aproveitar e vou olhar as mesas! É isso! Ai, tô muito feliz que eles estão aqui, eu adoro receber visita! Não, pois não é visita! Chegamos! Primeira parada aqui, ó, nessa loja! Até eu tô curiosa pra saber, gente, se os móveis daqui são diferentes dos do norte e se são também mais baratos ou mais caros, né? A gente tá curioso! Então, vamos lá! Olha aqui a primeira que a gente já olhou e eu gostei! Você gostou, Leila? Muito linda! Maravilhosa! Do jeito que você queria! Do jeito que você quer de madeira, no caso! Com detalhes em madeira e em branco! É, exato! Você pode pedir pra vir as cadeiras brancas com a mesa de madeira igual você quer! Isso! Eu vou ver com eles! Ó, eu acho que eu vou querer, gente, com esse banco, que daí fica pro lado de cá, lá da minha sala de jantar, e ali pra lá... Eu gostei dessa aqui, mas vamos ver outros modelos! Leila, deixa eu te falar, eu realmente, eu quero aquela que tem um banco, porque ó, tá vendo essa aqui, toda de cadeira... Sim, tem muito espaço! É, gente, tô decidida a do banquinho! Tá na moda, né? É, e o pessoal tá gostando bastante! Ó, elas gostaram dessa, gente, só que assim, para a minha sala... É, é verdade! Aham, sim, e também eu posso optar por deixar ela menor, porque a minha sala lá não cabe uma mesa desse tamanho! Qual? Ah, aquela aí! Menor do que a sua... Verdade! E essa cadeira aqui é de um modelo e essa cadeira é de outro! Muito interessante! Olha essa, gente! Mas essa também tá muito grande pra minha sala! Meu Deus! Eu trouxe as medidas, tá, gente? Até cabe na minha sala, mas daí fica apertado aqui, se tiver criança correndo em volta, então, não cabe... Mas eu sei que também dá pra diminuir ela, tá vendo, ó! E essa, gente, gostaram? Essa loja não tem em Nova York? Não tem em Nova York? Não, não tem! Não tem aqui, o modelo tá bonito! Olha essa, gente, que bonita! Tem o banquinho que eu quero, tem as cadeiras, só que ela é de vidro, ó! Gente, coloca nos comentários qual que vocês estão gostando mais! Essa loja é sensacional, gente! Tem muita mesa bonita! O pessoal já sumiu tudo! Foram lá olhar coisa pro quarto da Fábio! Olha! Essa aqui é linda! Olha, mais uma bonitona aqui, ó! E eu achando que a Fábio tava indo na sessão das crianças, escolher a penteadeira dela pro quarto, e tá bem ali folgada, ó! Não, eu tô vendo penteadeira! Mentira, que você tá olhando pela internet! Mas você tá olhando dessa loja aqui? Não! De outra? Tá bom! Madonna! É muito Madonna! Olha, tá ali, ó! Atendente brasileira, gente! Olha que legal! Gente, ó, eu comprei a minha mesa lá da sala do café da manhã, aquela redonda aqui! Ela falou que vai ser entregue só no final do mês as cadeiras e no início de fevereiro a mesa! Tá assim, gente! Tá impossível! Qualquer móvel que você vai comprar aqui tá demorando quatro, seis meses pra entrega! Qualquer móvel! Olha essa aqui, gente! Que moderna! Que linda! Linda demais! E ela vem com esse rack aqui, ó! Esse balcão, né? Ah, essa aqui eu gosto, só que não cabe na minha sala, ó! Ela é quadrada! Será que cabe, gente? Na minha sala? Essa tá super linda e moderna! Olha! Nossa, eu me apaixonei por essa! E ainda vem com esse móvel aqui, ó! Gente, será? Gente, eu tô passada! Ô, gente, sabe o que eu gostei nessa quadrada aqui? Olha isso! Isso aqui é um bar! Abre aqui, Poli, pra eles verem como que é! Gente, ó! Vem com os lugarzinhos aqui pra pôr as taças! E aqui pra pôr os vinhos! E aqui pra pôr outras coisas que eu quiser! O jogo americano, né? Isso! E essas coisas que põem na mesa, assim! E aqui, ó! A Leila tá me dando a ideia! Como ela é quadrada, eu tiro aqui e coloco o banquinho que eu queria! É! Que seria onde as pessoas entram na entrada da minha casa! Aqui, ó! Elas passariam por aqui pra ir pra cozinha! Aí teria o banquinho aqui! Eu gostei! E eu também gostei muito dessa aqui, ó! Gostei também! Tá bonita! Então, eu tô em dúvida! Pede opinião aos seus fãs! Então! Eu tô falando pra eles deixarem nos comentários! Gente, o que vocês acham? Essa tá muito linda também! Gente, meus seguidores amados! Se fosse pra eu escolher entre a quadrada, com o banquinho aqui! Ó, a mesa quadrada... Ou retângula... É mais aconchegante! É! O retângulo fica pertinho! É, mais pertinho! Ó, quando aqui fica um lá, um... E sabe o que eu poderia comprar daí? Uma daquele negócio redondo do Big Brother? Pra pôr as coisas e roda ali! Aquela vasilha redonda, gente, que vai aqui, que coloca as coisas em cima! Ai, eu acho que eu tô apaixonada por essa aqui! Eu tô! Ó, gente! Tem essa opção aqui, que ela é bem rústica, só que a Leila disse que a cadeira não tá bonita! Tem que ser meio queimado, né? É, lindo! O que que você tava falando dos famosos que tão em Orlando? Que eles vão no parque hoje, a Juquei, com o Rafa Uckman e o Lucas Guedes! Não falaram ainda, meio dia, eles nem saíram de casa! Então, quem sabe a gente não vai lá tentar tirar uma foto com eles! Será que eles vão pro aniversário? Tomara! Olha isso, gente! Mais uma opção! Hum, mas não sei! Não me agradou! Ó, eu sei que tem muita gente que gosta e eu super respeito o gosto de todo mundo, mas eu não gosto quando a madeira é muito escura assim, ó! Muito escura assim, eu não gosto! Mas eu sei que tem muita gente que gosta! Olha o tamanho dessa loja, gente! Ah, essa é a minha redonda! Que ela acabou de confirmar ali no computador que eles vão me entregar as cadeiras, as cadeiras são essas, ó, que eu comprei, gente, já faz três meses que eu comprei! As cadeiras vão chegar no fim agora de janeiro e essa, amiga, essa que é a minha mesa que eu comprei, já faz três meses! Maravilhosa! Olha, gente, fiquei em dúvida entre essa aqui também, ó! Só que aqui é muito estreitinho, no vídeo parece que não! Mas é muito estreitinho aqui, ó! Tá vendo, ó? É muito estreitinho! Olha a Fábio aqui, maravilhosa! Olha essa aqui, grandona, que maravilhosa! Olha aqui, mais uma, super moderna! Olha! Que linda essa! Adorei! Gente do céu! Eu acho que eu decidi pela quadrada... Gente, olha essa aqui! É exatamente igual a que eu comprei pro café da manhã, só que a do café da manhã é redonda, com seis cadeiras, e essa é quadrada com quatro... Oito, dez cadeiras! Não é quadrada, na verdade, é retangular, ó! Tá linda essa! Então, gente, ó, pra quem não assistiu o vídeo quando eu comprei a minha mesa lá do café da manhã, são essas cadeiras aqui, ó! Ah, e eu também comprei esse balcãozinho aqui, eu acho! Pô, Olhi! Eu não comprei esse balcãozinho aqui? Eu comprei ele, gente, pra ficar atrás do sofá, de frente com a mesa redonda do café! Eu vou pedir pra ela olhar ali no computador quando que ele vai chegar! Ó, ela tá olhando quando que eles vão me entregar, gente! Mas eu acho que quando eu comprei, eles avisaram que ia ser pra março! É março! Março? Mas tem uma data mais ou menos? Sinal de março! Sinal de março! Fernanda do céu! Ai, gente, mas, ó, Fernanda, tá assim, né? Quase todos os móveis tão demorando muito! Tá tudo? Tudo parado! Tudo parado, gente! Mas é assim mesmo, vamos ter pra... Nova York tá igual? A gente ficou de junho, de 19 de junho até agora, esperando a geladeira! Chegou agora! Quantos meses? Seis meses? Quatro meses, mesmo assim, porque nós trocamos o modelo que a gente queria! Uma geladeira! A nossa mesa que a gente queria não, não tinha até pra próximo ano! Sim! É educado esse ano agora, né? A gente já entrou! Gente do céu, eu tô passada, eu tô até com medo na hora de eu fechar ali, a gente tá descendo pra ir lá fechar o negócio, né, pra eu concretizar a compra e ela ainda não me falou quando que eles vão me entregar essa mesa de jantar, mas eu acho que vai demorar, hein, gente? Mas tudo bem, a gente tem paciência, a gente espera... Tá assim, tá demorado assim no mundo inteiro! Eu fui no Brasil, meu irmão construiu uma casa e ele comprou móveis também, tem móveis que vai demorar até seis meses pra chegar! Olha ali, a galera, ó! Ó! Tão fingindo que tão comendo, Fábio, tá gostosa a comida? Tá comendo o quê? Miojo, e você? Eu tô comendo picanha, eu tô comendo milhojo! E você, Luca? Eu tô só olhando! Tá olhando! E você? Eu tô com salada, eu tô de dieta! E você? Eu tô comendo lasanha, hein, gente! Por quê, gente? Nós távamos fazendo aqui o teste pra ver o espaço, ó! Contando se eu levo ou não levo o porta-vinhos aqui, ó! Deu certo o espaço? Vocês acharam que tá confortável? As pernas de vocês não tá uma batendo no meio da outra? Não, não, não! Deixa eu ver! Só se você quiser me chutar, né? E aí, gente, não vai rolar o banquinho, porque ele não é do mesmo couro. E também não vai rolar aqui, ó, de com o braço. Vai ser toda sem trás. Gente, a Fernanda aqui, ó, maravilhosa. Nossa atendente brasileira aqui na loja, hein, gente? Ela falou que vai entregar, ó, vou falar aqui com ela aqui na minha frente. As cadeiras vão ser em março. As cadeiras. Mas a mesa vai ser em fevereiro. Então vai chegar primeiro a mesa, depois as cadeiras. Legal, gostei. Deixa já eu falar pra vocês quanto que ficou tudinho. O valor que eu sei que vocês ficam curiosos. Ô, gente, então, é o seguinte. Como eu tô com medo, as medidas bateram e tudo. Mas eu tô com medo de levar esse e me arrepender. Porque também tem a opção desse aqui, ó. Olha. Tá vendo? É um buffet pra colocar as comidas na hora do jantar e tal. E aqui dentro também tem, ó, lugar pra pendurar caças, porta-vinhos. Tem umas gavetas aqui, ó, aveludadas, ó, pra pôr aqueles talheres de jantar chique, sabe? Então o que eu pensei? Eu vou levar só a mesa e as cadeiras dessa vez. Aí depois que elas chegarem lá em casa, que eu colocar tudo no lugar, eu vejo qual que eu venho buscar. Ou esse aqui, daí eu quero a opinião de vocês. Ou esse aqui, pra ficar naquela parede que, por exemplo, tem a parede da cortina, tem a parede do espelho. E daí tem uma parede vazia, assim. O que vocês acham, gente? Vai ficar melhor se eu vir buscar esse aqui ou esse aqui embaixo? O que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Mas eu já decidi, ela já tá fechando ali pra mim a mesa com oito cadeiras, sem ser essas cadeiras de braço. São essas aqui, ó. Gente do céu, olha a minha assinatura aqui, fechando a compra. E, gente, eu assino no documento, eu assino Ana de Souza. É só nas redes sociais que eu sou a Ana Landim. Eu faço confusão, gente. Muita gente não entende, mas eu vou explicar. Gente, a Fernanda é muito simpática, ó. Ela até me deu um cartãozinho pra quando eu voltar aqui, né, Fer? Gente, ela já colocou até nos meus favoritos. Que num iPad dela, que eu vou voltar pra buscar o balcão. Eu vou voltar. Assim que eu receber tudo lá em casa e eu ver qual que vai encaixar melhor, eu volto. Aí, falando do meu sobrenome. O meu sobrenome de família do meu pai, da minha mãe, é Landim. E o do Paulo, da família do Paulo, é Souza. Só que quando a gente começou as redes sociais, os canais e tudo, a gente começou usando o Landim. Era, no começo era Landim, mas quando o canal era das duas meninas. Depois que separou os canais, ficou Poli e Landim, Fábio e Landim. E depois eu criei o meu, Ana Landim. E aí, pra ficar mais fácil pra vocês acharem o canal do Paulo e do Leandro, todo mundo colocou Landim. Só que Landim é um nome artístico. Não é um nome de documento. No documento, eu sou Ana Maria Landim de Souza. E o Paulo é Paulo de Souza. Os meus filhos são, por exemplo, a Poli. Ela é Poliana Landim de Souza. A Fábio, Fabiana Landim de Souza, sabe? Então é isso. A gente usa o Landim pra as pessoas acharem mais fácil a gente ir na internet. Mas o Landim, no documento, ele é da minha família, dos meus pais. Mas eu mantive ele depois que eu casei. E o meu nome nos documentos é Ana Maria Landim de Souza. Só que eu assino Ana de Souza. Em tudo que é documento importante, eu assino Ana de Souza. Então é isso. É porque muita gente pergunta, Ana, por que o Paulo é Landim? Por que que... Aí é isso, gente. O Landim é o meu nome nos documentos. Só que o Paulo e o Leandro estão usando eles artisticamente. Só pra gente ficar junto ali nas redes sociais. É isso. É muita informação. Muita informação, galera. Então, gente. Móvel comprado. Ai, tô muito feliz. Ó, vou falar pra vocês. A mesa com as oito cadeiras em couro branco. Acho que eu esqueci de mostrar de pertinho, né? Os detalhes. Ai, que burra. Acho que eu vou voltar lá. Vou voltar lá rapidinho. Ó, gente. Voltei aqui. Deixa eu mostrar bem de pertinho os detalhes pra vocês. Ó. Olha aqui, ó. As costuras. Couro branco. Ó. Olha. Os pezinhos. Vai combinar com o pendente, né? O lustre que eu comprei, hein? Ó. Então, são oito cadeiras dessas aqui, hein? E essa é a mesa, ó. Como que é o pé dela. Deixa eu mostrar os detalhes que eu esqueci de mostrar pra vocês. Ó. O pé dela é assim. E aqui, ó. Gostei também, ó. Desse detalhe. E aqui em cima, ela é um vidro transparente em cima de um negócio branco. Muito. Ai, eu gostei demais, gente. Tô feliz. E agora eu vou falar o preço pra vocês. Lembrando que não é essa cadeira com o braço aqui. São aquelas cadeiras ali. Ela custou, do jeito que tá aqui, sem os arranjos, assim, só ela mesmo, R$3.500. Tá na promoção. Para, 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 para. R$3.500. E eu paguei a vista. Tá na promoção. Ó. Eu gostei. E junto, ela me deu um kit anti-manchas. E também tem, ó. Tá manchadinha aqui, mas ela falou que isso aqui sai. Um kit anti-manchas. E também eu fiz com garantia de três anos. Três anos se descosturar, se rasgar, se manchar. Qualquer coisa tem a garantia. Eles trocam tudo pra mim. Tudo isso junto, mais a entrega, mais a montagem. Tudo custou R$3.500. Tudo isso. Blé, blé, blé. Então é isso, gente. Tá comprada. Aguardem. Eu vou mostrar pra vocês quando chegar lá. Tô muito feliz. Mandei foto pro Paulo. Mandei vídeo. Ele super aprovou. E tá tudo certo, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Porque o pessoal tá me esperando. Ai, gente. Olha onde eles tão me esperando. Todo mundo sentou aqui pra esperar eu fazer as minhas gravações. Olha isso, olha. Todos eles ali. Então é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Olha ali. Minha galera. Agora eu vou levar eles passear pela cidade. Ai, gente. Foi muito gostoso. Tchau. 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 E aí Tchau.